Hoje nós vamos queimar isso aqui Entendeu? Aqui ó, tá rendendo isso aqui Ficou calcário aqui, ficou branco, ficou até bonito Pessoal, quem puder dar alguma dica De alguma coisa aí Fique à vontade, agradeço, entendeu? Se tiver do nosso alcance Lado financeiro A gente aceita, né? E se não, aceita a mesma coisa Olha lá a BR-116, vocês sabem Olha lá O posto logo ali Aqui tem a Alga Luz já Aqueles ali são os lotes do meu pai Que tá à venda E os lotes são baratos também São baratinhos os lotes Esse que é o meu Porque eu moro em São Paulo e vim pra tirar férias E dar um trato aqui Tem trabalho constante nisso aqui Todo dia de madrugada a gente chega Hoje foi o dia de jogar mais uma vez Falar que a gente foi jogar com calcário E rastelei tudo isso aqui Comprei as madeiras Volto chegar as outras madeiras e vou apressar a tela Mas as telas tão muito caras Muito caras Aqui não sei o que dia acho que deu Muito cara a tela E tem que ser uma tela boa Não adianta colocar uma tela qualquer As madeiras de eucalipto tratado Garantiu acho que de 20 anos Se não me engano E hoje foi Foi corrida Tá bom então galera Agora vamos lá bater aquele rango Tem um fogão a lenha ali Que eles fizeram um rango danado ali Vamos lá Servidos aí Obrigado